Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida em Arasatuba depois de uma força-tarefa entre as polícias militar e rodoviária. Antes de serem apreendidos, os menores envolvidos no crime tentaram fugir e por isso houve perseguição. A droga estava dentro deste carro e era transportada em cima do banco e do assoalho. A única coisa que escondiu entorpecente eram os vidros escuros. A abordagem aconteceu na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Arasatuba. Um deles declarou que já tinha feito uma viagem dessa. Foi preso, inclusive, uma vez na região do Mato Grosso. Já tinha sido apreendido, na verdade, de menor idade, apreendido. E já tinha caído na linguagem deles e tentou novamente. E caiu novamente agora no estado de São Paulo. Agora vamos ver quanto tempo eles vão permanecer apreendidos. A perseguição durou aproximadamente 10 quilômetros e só terminou quando um dos pneus estourou. Os dois ocupantes do carro são menores de idade. Eles foram apreendidos pela polícia. A maconha, que estava embalada em tabletes, saiu do estado do Mato Grosso do Sul e estava sendo transportada para Minas Gerais. Vários policiais ajudaram a descarregar o carro devido à grande quantidade de droga. Mais de uma tonelada. São várias modalidades de policiamento da Polícia Militar do estado de São Paulo. É o policiamento rodoviário, o grupamento aéreo, o policiamento da cidade de Arasatuba, a Força Tática, o policiamento de área. Uma integração importante e necessária para combater esse tipo de crime. Uma ação muito bem coordenada, muito bem conduzida. Não tivemos nenhuma viatura que se movia um acidente. Tivemos dois infratores menores de idade presos. E essa grande apreensão de maconha que foi retirada de circulação. Então...